Música Alô galera do nono ano, olha aqui estudos amazônicos de novo, tá bom? E nós vamos começar a nossa terceira aula Você professor, terceira aula é... Temos que lembrar que nós tivemos uma aula antes de maio, tá bom? Nós falamos sobre a imigração na Amazônia Esse assunto, esse conteúdo também vai cair na prova de vocês Quinta-feira passada, nós vimos a localização da Amazônia na América do Sul e no Brasil, tá? Ali nós vimos então a Amazônia Internacional Que se juntando com a Amazônia Legal, forma Pan-Amazônia, não é isso? E também nós vimos sobre a Amazônia Legal, mais um pouquinho, e a região Norte Então toda esta região, a Amazônia Internacional mais a Amazônia Brasileira Ela compõe cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, na verdade é isso, tá? Então nota aí, 7 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, tá bom? Então é uma região muito grande E é uma região com características de uma floresta equatorial, tá bom? Se você acabar voando por cima da Amazônia, você vai ver um mar verde Muito longo, muito grande, muito denso Você não consegue nem ver o solo em grande parte da Amazônia, tá bom? Então por que a gente está falando sobre essa floresta densa? Porque cria a ideia de que esta Amazônia, ela tem um solo extremamente rico E é aí que nós vamos entrar no nosso terceiro assunto Que é solos da Amazônia, tá bom? Nós vamos ver que a região Amazônica como um todo Ela não tem assim um solo tão fértil quanto você possa imaginar Espera aí professor, existe uma floresta gigante, o pulmão do mundo Será que realmente ela não é fértil? Só para você ter uma ideia de todo esse tamanho Mais de 7 milhões de quilômetros quadrados 14% de tudo isso é em própria agricultura Não tem como você mexer, nem jogar produtos químicos Que você não vai conseguir extrair nada deste solo Então sobra uma outra parte que também ela é pobre Então uma característica de quando você fala dos solos da Amazônia É lembrar que elas têm um solo muito pobre A maioria dos solos que eu vou falar já já Cada um em isso vai cair na prova Eles são pobres em nutrientes Então professor, como é que a Amazônia consegue se sustentar? Como é que esta floresta, ela pode ser a maior floresta Equatorial do planeta É porque quando você tem as plantas As árvores, elas começam a soltar as folhas Você também tem a queda natural Ou não, essas árvores normalmente quando é natural Você também tem a morte de animais Então fauna e flora Acabam criando um conjunto Uma linha, uma faixa Que tem muitos nutrientes A decomposição dessas folhas Do tronco e de animais mortos Acaba criando uma camada fértil É esta camada fértil Que acaba sustentando a floresta Então uma característica para a prova Que a gente pode pensar é que A floresta cria o seu próprio sustento Como é que ela cria esse sustento mesmo Professor? Quando as plantas caem As folhas caem As árvores também Os troncos, os animais mortos Acabam criando então uma película E se desmatar tudo, professor? Vai ter essa película? Não O solo começa então a mostrar A sua verdadeira cara Que é um solo Na maioria das vezes Como nós vamos ver Pobre em nutrientes Tá bom? Então é uma característica Que a gente não pode esquecer Também lembrando que Essa floresta equatorial Ela é quente e úmida E exatamente por ser quente e úmida Também cria um ambiente propício Para que a própria floresta Se sustente Quando você tem a queda das folhas E também os animais mortos Tranquilo? Então essa é uma característica Que a gente não pode esquecer Um outro ponto importante Como está aqui no quadro Que você tem que lembrar Para a sua prova É que nós temos Seis tipos de solos Na Amazônia Tá bom? Então quando se fala de solo Que é um assunto até rapidinho Você tem que lembrar Desses seis tipos E quais são eles, professor? O primeiro solo Que você tem que lembrar É o latossolo Tá? E qual é a principal característica Desse tipo de solo? Ele tem uma característica Que é o intemperismo E o que significa isso, professor? Significa dizer que esse tipo de solo É um solo que tem A argila oxidante E a maioria dos solos Na verdade na Amazônia Ele é arenoso E com argila É por isso que ele acaba Se tornando pobre E essa argila oxidante Ela piora a condição Então de você ter Por exemplo Uma área agrícola Normalmente essas áreas São áreas mais propícias Para você acabar minerando Determinado tipo de mineral Ele acaba surgindo Nessas áreas aí Não é só o latossolo Que tem características minerais Outros solos na Amazônia também É por isso que nós temos aqui Indústrias internacionais Explorando o minério Aqui na região amazônica Exatamente porque nós temos Esse tipo de solo Tá bom? Então essas mineradoras Elas acabam explorando Essas áreas Onde você tem A argila oxidante Por exemplo Como nós vamos ver Tem outras características Também outros solos Que tem características minerais E eles acabam lucrando Muito aqui na região E quando eles vão explorar Eles acabam desmatando Também Que é um outro problema Que nós vamos falar Daqui a pouquinho Tá bom? E qual é o segundo tipo De solo Que a gente pode pensar Você tem O argiloso O próprio nome já está falando Que vem da argila A principal característica Deste solo É que ele tem um material Mineral muito grande É muito parecido Em termos de exploração Do primeiro solo Você tem também Indústrias que acabam Explorando este tipo de solo Um outro solo Que a gente pode pensar Que é importante Tome cuidado Com este solo Na tua prova Que é da terra preta De índio Esse é o nome Que nós chamamos Por que professor? Porque este tipo de solo Ele é um solo Razoavelmente antigo também E ele é um solo fértil Ele é um dos poucos solos Aqui Que a gente pode dizer Que ele realmente é fértil Você tem uma terra Muito adubada Como nós falamos E por que ele acaba tendo Essa característica? Ele vai ter essa característica Porque como o nome já diz Terra preta Ela é uma terra muito escura Se você prestou atenção aí Quando você tem vaso Na sua casa E a sua mãe vai comprar terra Normalmente esta terra Ela é preta Ela é escura É porque ela é uma terra adubada E por que ela acaba Se tornando escura? Porque você tem muito Sentimento orgânico Ali naquela terra Então ela acaba se tornando fértil E a gente pode usar Um nome técnico Que é o antropogênico Ou seja Ela não é uma terra natural É bom a gente lembrar isso Ou seja Não foi a natureza Que criou este solo Este solo Ele foi criado Pelo homem Como assim professor? Pelo homem? Normalmente Os solos que nós temos Que chegam até nós São de civilizações Pré-cabralinas Ou seja Antes de cabral No caso aqui da Amazônia Ou inclusive Antes dos europeus De forma geral Chegarem aqui Então você tem Comunidades indígenas Que se formaram E você tem Acúmulo de sedimentos Acúmulo de materiais Restos de comida Restos de fogueira E você vai acumulando Isso no solo E ele vai fazendo parte Então Da própria natureza E se torna Então um solo Extremamente fértil Então um ponto Que tu não pode Esquecer Com a tua prova Anota aí No teu caderno Que este solo O solo De terra preta De índio Ele é um solo Antropogênico Ou seja Ele tem a ação Humana Tá bom? Ele não é um solo Que a natureza Produziu Você tem a ação Do homem Nesse tipo de solo Que estão pra tua prova Tá bom? No outro solo Que a gente tem que levar Em consideração São os solos de várzea Muito importante E também Assim como a terra preta É uma terra muito fértil Tá? Tome cuidado com isso E por que ele se torna fértil Professor? Ele se torna fértil Porque ele tem Ali as cheias dos rios Já falei com vocês Em um outro momento Que você tem aqui Na região amazônica A cheia dos rios E no nosso caso É bem São seis meses cheios Seis meses baixos E o rio O rio Amazonas Ele é um dos rios Que mais tem enchente Assim como o Nilon Só que ele é muito maior Então tanto a margem esquerda Quanto a margem direita Ele tem Ele enche E passa seis meses Cobre florestas E quando ele começa a descer Ele vai deixando sedimentos Ao longo disso Tá bom? E esse sedimento Acaba deixando também A terra muito fértil Tanto de uma margem Quanto da outra Então estas terras Que enchem e depois secam Nós chamamos de área de várzea Ela é uma área extremamente Rica em nutrientes Que nós chamamos de humus Qual é a diferença para a terra preta de índio Que também é fértil É que este aqui é a natureza que produz Isso é um efeito natural Você tem a enchente do rio E depois tem a várzea do rio Então quando você tem a sé Você tem uma área ali Que você vai estar cheio de humus Uma espécie de lodo Muito importante para a agricultura E o arroz é muito produzido aí Nessa região Nessa área de várzea Tá bom? Um outro solo É o solo de igapó O solo de igapó Ele é um solo pobre Você também tem a enchente Quando seca Algumas áreas não secam totalmente Por isso que o nome é igapó Então ela é uma área Molhada Um solo molhado É uma Nós chamamos de florestas aluviais Tá bom? Ela é uma área alagada E ela também é muito pobre em nutrientes Mas é um tipo de solo da Amazônia E o nosso último tipo de solo É o nitossolos Tá bom? Esse tipo de solo É um solo mineral argiloso É a diferença com os demais Que ele é magnético Também ele não serve para a agricultura Ele se encaixa nesses 14% aqui E por que ele é magnético? Tá? Porque ele tem o diabásio Que é uma pedra magnética Ele acaba deixando essa argila aí magnética Ela não serve para a agricultura Tá bom? Então são esses 6 tipos de solos aqui Que você deve lembrar para a tua prova Só para a gente finalizar a nossa aula A gente tem que lembrar o seguinte Que os solos podem ser corrigidos Tá bom? Você tem técnicas para corrigir o solo Não necessariamente você desmatou E o solo agora está aglindo sobre o solo E não tem como plantar mais nada Não Existem correções do solo O agrônomo sabe fazer isso Você tem técnicas científicas Para fazer com que o solo Acabe tendo ali os nutrientes De uma forma artificial Isso não quer dizer Que tem que sair desmatando a Amazônia Muito pelo contrário A gente tem que tomar muito cuidado Em relação a isso Porque o desmatamento na Amazônia Como comercial Ela está descontrolada Isso é um fator de agravamento Para os problemas de solo Na Amazônia Tá bom? Esse processo nós chamamos de Lichiviação O que é lichiviação? É quando você desmata a camada A nossa região Como eu já falei para vocês Muito úmida Chove demais na nossa região Então essa chuva Acaba lavando os nutrientes do solo Porque já não tem mais a floresta Esse processo da lavagem do solo Nós chamamos de Lichiviação Tá bom? Cuidado lá na tua prova Um outro ponto também Que a gente deve levar em consideração Em relação a pobreza do solo Na região Amazônica É do Rio Negro O Rio Negro é um rio muito importante aqui E por que ele é negro? Ele é negro exatamente porque Ele tem muitos sedimentos nele Tem sedimentos orgânicos Restos de animais E principalmente de folhas E ele acaba então se tornando Extremamente ácido Por conta disso Tanto é que o apelido Do Rio Negro aqui na Amazônia É o rio da fome Porque acaba matando ali As plantas que estão Próximo ao rio Pela acidez de suas águas Tá bom? E pra gente fechar Aqui a nossa aula A gente tem que lembrar Que também É um problema para o nosso solo É o avanço do agronegócio O avanço do agronegócio Não sustentável Porque existem agronegócios Aqui na Amazônia Que tem essa concepção De se tornar sustentável Tem uma preocupação Com a mata Então o agronegócio Principalmente da soja Que requer uma área imensa E do gado Principalmente o gado De criação extensiva Acaba criando Um desmatamento Descontrolado Para aplicar Esse agronegócio E quando você vê O solo Já está com um problema Muito sério Tá bom? Então para a prova De vocês Daí está mais um conteúdo Nós vamos finalizando A nossa aula Hoje por aqui Não esqueça Dos seis tipos de solo Tá? Logo logo Nós vamos ter Então uma atividade Tá bom? Até a próxima aula Até a próxima quinta-feira Tchau Tchau